Bem-vindos à segunda edição do Telejornal Achidinha. É com enorme prazer que regressamos aqui para continuar a divulgar as notícias da nossa escola. Eu sou a Carolina Batista. E eu sou o Rodrigo Franco. Bom dia! A CIDADE NO BRASIL Foram na terça-feira cantar por algumas casas da freguesia e o pré-escolar também o fez no dia seguinte. Ficam aqui alguns desses momentos bem passados. Bem-sabias e vós bem-sabais e hoje é o dia que cantam todos bem. E vós bem-sabias e vós bem-sabais e hoje é o dia de cantar os reis. Senhora Dona Fátima, abra a porta da sala. Senhora Dona Fátima, abra a porta da sala. Hoje é dia de reis. Vimos cumprimentá-la. Hoje é dia de reis. Vimos cumprimentá-la. Vimos cumprimentá-la. A porta do meu meu filho Parabéns que abra a volta Perdo, Perdo de Penino Parabéns que abra a volta Perdo, Perdo de Penino E hoje é o dia de cantar os reis Senhora Dona Isabel Abra a porta da sala, Senhora Dona Isabel Abra a porta da sala, hoje é dia de rai Vimos cumprimentá-la Hoje é dia de rai, vimos cumprimentá-la Nós somos os três raios que vimos do Oriente Trazer as boas festas com paz para toda a gente Nós somos os três raios, guiados por uma luz Adoramos Deus menino que se chama Jesus Nós somos os três raios, Baltasar e Gaspar Também o Belchior, o veio adorar Nós somos os três raios, guiados por uma luz E trouxemos os três presentes para o menino Jesus Nós somos os três raios que vimos do Oriente Trazer as boas festas com paz para toda a gente Nós somos os três raios, guiados por uma luz Adoramos Deus menino que se chama Jesus Nós somos os três raios, Baltasar e Gaspar O Santamar foi vivido com muito entusiasmo Foram cantadas canções alusivas à festividade Os alunos puderam também, e como eles próprios se referiram Comer as coisinhas boas que ficaram da festa Comer as coisinhas boas que ficam com muito entusiasmo Não há como um eixam, a patrinha de trás Que me chão sentindo, em ligueve sobre o desejo Tu tu é vividinho A patrinha de trás, que me chão sentindo Em ligueve sobre o desejo Tu tu é vividinho Dois um dos três raios A minha professora Ele está jogando em 폭いて A minha professora Farve-se muito bem Para ficar livre raios E leste aos cantinhos A minha professora Deixa tudo bem migno Lá na frente, atrás, e desde aos cantinhos, a vida é sobre a caixa, tudo é frio. E o tanto amado, o que é meu Deus? Os alunos do quarto e primeiro ano realizaram uma peça de teatro na sala de aula, onde puderam mostrar alguns conhecimentos na área do inglês. Boa noite, professor! Boa noite! Como você está hoje? Estou bem, obrigado! Ana, abrindo a porta, por favor. Boa noite! Olá! Buenas tardes! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Isso é a minha estudante. Tem perguntas? Sim, O que é seu nome? O que é o nome? Meu nome é Francisco. Como você se sente hoje? Eu me sinto maravilhoso. Como é que você é? Eu sou 9 anos. Onde você é? Eu sou de Golem. André? Qual é a sua nacionalidade? Eu sou portuguesa. Como muitos irmãos você tem? Eu tenho um irmão. Walter, qual é a sua primeira temporada? A minha primeira temporada é a verão. Rodrigo. O que é o dia de hoje? Me dê um segundo, por favor. Hoje é o dia de hoje. Obrigado. Enrique. O que é a sua primeira temporada? A minha primeira temporada é o Golem. Bem-vindo, Francisco. Bem-vindo. O que é a sua primeira temporada? A minha primeira temporada é o Juventude de Gaúna. Bem-vindo, Francisco. Bem-vindo. Obrigado. Obrigado. Entre os dias 22 e 29 de janeiro, foram realizadas diversas atividades no âmbito do projeto da prevenção rodoviária. Logo no dia 22 de janeiro, a PSP, juntamente com alguns alunos de quarto ano, efetuou uma operação stop. De seguida foi feito este ar da bandeira amarela, escola modelo do trânsito continente, ao som de uma canção sobre os cuidados a ter na estrada. O que é a sua primeira temporada é o Juventude de Gaúna. O que é o Juventude de Gaúna? E ao passar pelo cruzamento, quero-vos mostrar, ser um fiel atento. O outro sinal, que é meu amigo, o da terceira terra é para fugir ao pico. Mas já sou potente, não me posso enganar. O outro sinal, que é meu amigo, o da terceira terra é para fugir ao pico. E ao passar pelo cruzamento, quero-vos mostrar, ser um fiel atento. O outro sinal, que é meu amigo, o da terceira terra é para fugir ao pico. O outro sinal, que é meu amigo, o da terceira terra é para fugir ao pico. O outro sinal, que é meu amigo, o da terceira terra é para fugir ao pico. Por fim, foi realizada uma ação de sensibilização com o tema Prevenção Rodoviária para todos os alunos da nossa escola. Já no dia 25, foi realizada a prova da taça escolar, em que os alunos do terceiro e quarto ano realizaram uma prova escrita e teórica, de modo a apurar três vencedores para representar a escola na final concilia. Os restantes alunos da escola puderam também efetuar um circuito de bicicletas, respeitando os sinais de trânsito aprendidos. Dirigindo meu carro, dirigindo meu carro, dirigindo meu carro, eu vou à praia dirigindo meu carro. Sinal vermelho, parou! Como é que faz a buzina, hein, gente? Então vamos cantar? B, 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 B. Final vermelho, parou! Como é que faz o barulhinho do limpador de para-brisa, gente? Que legal! Vamos lá agora! No dia 29 de janeiro, foi a vez dos encarregados de educação participarem numa ação de sensibilização sobre a prevenção rodoviária. Vamos lá! Dirigindo meu carro, dirigindo meu carro, eu vou à praia dirigindo o meu carro. De seguida, alguns alunos do terceiro e quarto ano puderam participar num circuito de perícia de bicicletas, onde foram realizados exercícios de destreza na utilização das mesmas. Música A propósito do projeto Preparando o Meu Futuro, que pretendo orientar na tomada de decisões e no planeamento de carreira para o futuro. Entrevistou vários profissionais da nossa escola para descobrirmos a importância do trabalho da sirenania. Ora vejam como correu. Uma profissão que quer crescer para a parte da sociedade fazer de bom coração. O projeto Preparando o Meu Futuro. Estamos a desenvolver as nossas aptidões, a orientar-nos na tomada de decisões e a preparar-nos para uma carreira no futuro. Tomemos o exemplo da nossa escola. Hoje vamos entrevistar vários profissionais para descobrir como contribui para o bom funcionamento da escola. Vamos ao gabinete da nossa diretora, a professora Magdalena Fariu. Espera-te agora o que faz neste momento. Qual o que faz uma diretora desta escola? Ora, essa é uma pergunta muito difícil. A diretora é polivalente. Portanto, a diretora coordena, organiza, gera todas as atividades da escola, mas consiga todo o pessoal, dos alunos, dos professores, das auxiliares, até dos quais é determinado em geral. Isto é uma resposta muito em traços gerais. Para explicar tudo o que a diretora faz, seria muito complicado. Bem? Perceberam? Gosto de falar-nos. Sim, gosto. No entanto, gostaria mais, se estivesse a trabalhar diretamente com vocês nas salas, em vez de ser diretora. Certo? O que é mais difícil da sua profissão? É, portanto, é que essa profissão é muito difícil. Portanto, o mais difícil é a muita burocracia, ou seja, a muita depilada que os professores têm que preencher, têm que entregar os nossos superiores, gerir os conflitos que vocês exigiram entre vocês, em discutir entre vocês, os conflitos também dos adultos que às vezes surgem em alguns. Quando era criança, era isto que eu queria ser. Bem, eu sempre quis ser professora. Professora sempre foi um sonho e sempre tive um arzinho de madona. Mas nunca, sim, em ser diretora, mas sim, professora. Há quanto tempo trabalha? Há 31 anos, fiz em outubro, que sou professora. O que mais gostaria que acontecesse na escola? O que mais gostaria era que o maior sucesso dos alunos, ou seja, eu queria que todos os alunos da minha escola fossem sempre 100% nos seus testes, nas suas avaliações, nos seus comportamentos, fossem mesmo muito, muito bons alunos. Outra coisa que eu gostava era também que os pais participassem mais nas atividades da escola. Não só nas postividades, porque às festas os pais geralmente vêm, mas há ações de formação, há reuniões e às vezes os pais não arranjam tempo para esse tipo de atividades e a escola conta muito com eles. Outra coisa que eu também gostaria, já é a mais a nível material, é a construção, e isso também vocês gostavam, é a construção de um espaço fechado para nos dias, de chegar a vocês poderem brincar à vontade. Ficam cortadinhos na cantina e sem saber o que fazer. Não é? Esse espaço também serviria para as reuniões com os vossos pais, para receber outras pessoas que vêm falar conosco, para as nossas festas e para também fazer a atividade de desporto, porque como vocês sabem, quando chove muito, muito, este ano ainda não foi o caso, mas quando chove muito, vocês não podem ter a educação física, não é? Se a gente tivesse um espaço fechado, seria muito melhor para todos. Estamos na presença da coordenadora do projeto Eco-Scovas, a professora Ana Freitas. O projeto Eco-Scovas é um programa internacional, que existe em muitos países e que está em Portugal há 20 anos. a nível nacional é coordenado pela ABAI, que é a Associação Bandeira Azul da Europa, a mesma associação que coordena a bandeira azul para as praias. Penso que vocês ouviram falar da bandeira azul que é estiada todos os anos nas praias. Então, este programa visa preparar os jovens cidadãos para o futuro, de modo a que eles sejam cada vez mais sensibilizados para as questões ambientais, porque é assim, hoje em dia, com todas estas problemáticas ambientais que afetam diariamente o nosso planeta, o nosso planeta está a sofrer muito. Então, o programa Eco-Scovas tenta sensibilizar e tenta formar os futuros cidadãos para que sejam mais conscientes e mais preocupados com o meio ambiente. Na nossa escola, o programa Eco-Scovas funciona há 15 anos. Este é o décimo primeiro ano de implementação do programa aqui na nossa escola. O que faz com a coordenadora? Assim como o próprio nome diz, coordenadora, eu coordeno o programa aqui na nossa escola. Sou eu que recebo todas as informações que vêm da BOE, que é a tal associação que coordena a nível nacional o programa Eco-Scovas, eu recebo toda esta documentação e sou eu que transmita-se as informações primeiro ao Conselho Escolar e depois ao Conselho Eco-Scovas. Para depois debater-nos quais são os temas que vamos trabalhar ao longo do ano e verificar quais as atividades que também vamos desenvolver na escola no âmbito deste projeto. Sou eu também que faço os contactos com o exterior, porque para implementar este programa aqui na escola é preciso de ajuda a nível exterior. Sou eu que faço esses contactos, nomeadamente com a Câmara Municipal de Santa Cruz. Com a Junta de Freguesia de Gaula, com a Casa do Povo de Gaula, com o Parque Natural da Madeira, com a Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais. Sou eu que faço todo esse trabalho de coordenação. O que é mais difícil é desempenhar este cargo? É assim, este cargo é um bocadinho complicado, digamos, entre aspas, porque é preciso ter alguma disponibilidade a nível de tempo. O mais difícil, que eu acho, é gerir o tempo, porque as atividades são, às vezes, um pouco exigentes e precisam de uma certa disponibilidade de tempo. Depois, também, porque a parte burocrática exige gerir muito bem o tempo. Daí, eu acho que a principal dificuldade é a gestão do tempo. Qual é a importância deste projeto para as escolas? Em sério, o projeto, neste caso o programa Ecoescolas, é importante para todas as escolas. Acho, na minha opinião, que poderia ser implementado em todas as escolas. É um programa que pretende dinamizar uma série de atividades que vão de encontro a toda a política ambiental da própria escola. Acho que é muito importante porque, ao implementarmos o programa na escola, estamos a poupar muitos recursos, nomeadamente a água, a energia, o papel e toda uma série de recursos. E, automaticamente, estamos a poupar recursos e estamos a poupar também dinheiro. Porque estes recursos, para além de serem poupados, também estamos a poupar muito dinheiro com a implementação do programa Ecoescolas aqui na escola. Daqui a 10 anos, o que eu espero que tenha sido alcançado ao participar neste projeto? Eu espero que daqui a 10 anos eu esteja a trabalhar, não é? Ainda com mais empenho no projeto. Acho que é um projeto que é de grande importância, quer a nível da escola, quer a nível regional, quer a nível nacional. E eu tenho que ir nacional, porque os problemas ambientais não afetam só a nossa região, não só também o nosso país, mas o planeta na sua globalidade. Por isso, eu espero daqui a 10 anos continuar com o mesmo empenho, com a mesma dedicação que me tenho dedicado ao longo dos últimos 15 anos, no sentido da continuidade, da implementação do programa aqui na escola. Gosto de professores? Ah, eu gosto muito. Em princípio, gosto muito de ser professora. Acho que o mesmo provocação é profissional. E, aliás, se não gostasse, acho que não estaria aqui. Se não gostasse a profissional, desempenho, não estaria aqui. E gosto muito também de ser coordenadora do programa com as escolas. É um papel de desempenho com muito afinco, com muita dedicação, e que acho que tem dado bons resultados. E, aliás, se não gostasse, não me imagino a fazer outra coisa. O que é o mais difícil da sua profissão? Para mim, o mais difícil, penso que é lidar com a indistribulina, nos comportamentos dentro da sala de aula, ter turmas com diferentes ritmos de trabalho e de aprendizagem. Outra coisa que eu acho difícil é o excesso de trabalho que os professores levam para casa. Segurando, às vezes, pouco tempo para a família. Quando era criança, era isso que queria ser? Acho que, como todas as meninas, quando era criança, também pensava em ser bailarina, cantora. Mas acho que percebi que como cantora não tinha muito sucesso. E, então, achei que era melhor ser professora. Mesmo assim, lembro-me de ser da vossa idade. E, quando fazia uma composição sobre as profissões, já dizia que gostava de ser professora. Gosto de viver na ilha da Madeira. Gosto. Ele é bonita, as pessoas também são simpáticas, por isso, gosto de viver aqui. Há quanto tempo trabalha? Este é o 15º ano. Não sei. Não sei. Não sei. Com os seus ex-alunos. Não tenho com alguns. Não tenho com todos. Não tenho com todos. Não tenho com todos. Não tenho com todos. Não tenho com todos na sua vida, não é? Mas com alguns sim. Mantém com contato. Gosto de saber o que é que eles estão a fazer. Como é que eles estão na escola. E pronto. Essas coisas, não é? Vieros à cozinha e espetá-nos almoço. Chegamos às 8h30, preparamos um pequeno almoço. O que é para a prega, que é para o pequeno almoço e um quarto para as 10h. Aqueceu o dentinho, preparar o pão e pôr as mesas. Depois, já vamos logo para as panelas. É de querer as panelas. Depois ele deu emenda. Hoje foi frango assado. Temos que começar a arranjar o frango. Nem para as pés, aquelas peninhas. E depois pôr ao assado. Hoje foi com arroz de verduras. E esse dia põe água para o arroz. Faça o recogadinho com a cebola. Estava bom. Mas estava. Pronto a tudo. Quem me disse sim, as ementas? Portanto, as ementas. Quem me entrega as ementas é a senhora diretor. Mas acho que é aprovado pela secretaria. É feito por uma laboratividade. No testemunista. E depois vai à secretaria de educação. Eles aprovam. Mandam para a diretora. A diretora fica ter a foto ou cópia e entrega. É difícil cozinhar para a escola. Não. É toda uma questão de hábito. No princípio, que comecei aqui a trabalhar, foi difícil. As doses, tive que aprender, as doses, as quantidades. Agora. Portanto. Já vem tudo bem só. Por causa. Achei que os nossos alunos se alimentam numa forma saudável. Do que é que eles menos gostam? Do que é que... Vocês comem bem. Vocês comem bem. Vai muito pouco fora. Há muito pouco desperdiço. Está bem? Já estou. Gosto do que faz. Sempre. Gosto. Gosto muito de cozinhar. Desde muito pequenina que eu gosto da cozinhar. Não foi a minha profissão. A minha profissão foi outra. Isto é uma profissão que eu tenho há três anos. E se a paz não aprendeu lá? Ah, sim. Se eu pudesse ter outra profissão, qual faria? Vou desligar ao lado. Adoro. Portanto, a minha primeira profissão foi balcão. E continua a ser a minha profissão. Visitamos a sala dos pequeninos. Vamos falar com a talentosa do negócio. Bom. Sim, ligar. E educação, graça, quintal. Gosto de trabalhar com os meus pequeninos. Sim, gosto de trabalhar com os pequeninos. Especialmente nas 3 anos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Trabalho nesta profissão há 15 anos. 5 anos. Por duas razões. Porque eu gosto de trabalhar. Porque eu preciso de trabalhar para fazer as contas. É, excelente. Porque eu gosto de fazer mil e seus tantos dias. Gosto de ir à praia. Gosto de fazer caminhadas. Gosto de fazer trabalhos animais. E ver por exemplo. Sobre o destino. Isto é o áudio da ilha. Como se sente quando esse aluno está crescido? Fico feliz, jovens crescidos, gosto de saber quanto é que tem sucesso escolar. Embora alguns virem em casa, andarem e fingirem que não conhecem, mas há sempre outros que nos conhecem na rua e cumprimentam e vêm apresentar. Estamos na sala dos pequeninos. Gosto de trabalhar com os mais pequeninos. Gosto muito de trabalhar com os mais pequeninos. Quanto mais pequeninos, mais gosto de trabalhar. O que é o mais difícil da minha profissão? O mais difícil da minha profissão, às vezes, é perceber algumas coisas que os meninos querem transmitir quando eles ainda não falam. Isso será o mais difícil na minha profissão. O que mais gosto de fazer? Gosto de brincar. E é por isso que gosto de ser educadora. Os meninos gostam de brincar e eu também gosto de brincar. Se eu pudesse ter outra profissão, qual seria? Eu não sei se eu seria outra coisa senão educadora, mas se eu pudesse escolher outra coisa, se calhar polícia. Quem encontra velhos alunos? Quem encontra velhos alunos? O que senta? Orgulho, muito orgulho. Eu sou linda, velhos alunos. Vamos lá, para ir. Vamos lá, pai. Venhamos a senhora Maria de Aluxo. É uma um dos nossos. Assistência. A profissão. A profissão. Qual é a sua profissão? Assistente ou profissão? Não. Gosto do que faz. Gosto? Gosto muito. Porque trabalha. Porque ninguém pode viver sem trabalhar. Quando é que tu conheces? Quando é que tu conheces? Sim. Quando é que tu conheces? Gostava de ser professora. Mas como os meus pais não tinham dinheiro para me ajudar, não foi. Sim. Encontramos aqui um pai da nossa escola. A Dona Elfa. 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 Gosto do que faz. Sim. Qual é a Dona Elfa? A Dona Elfa. 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 Porque trabalha. Porque trabalha. Porque trabalhar faz parte da vida. É. Temos que trabalhar para poder pagar as coisas que nos chegam a casa. Dar estudos a nossos filhos. Alimentação. Pronto. Tudo que chega a muito para pagar. Temos que ter o dinheiro, não é? E trabalhamos para isso também. Para haver um pouco de estresse. Para uma melhor maneira de passar mais o tempo. Para uma melhor maneira de passar mais o tempo no dia a dia. É. Vai ter que trabalhar ou trabalhar para alguém. Ou trabalha para alguém? É. Tenho uma empresa roca. Eu sou 2ª da minha empresa. Para a criança, o que é que queria nascer quando fosse criança? Quando era criança, estava a descer, estava a descer da mãe, mas isso não foi emocionante, porque assim a minha mãe lhe perguntou aos seus que eu queria, que não tinha ninguém a querer isso, e então eu fico cheia do meu peito para as crianças viram na empresa, e é isso que eu faço hoje em dia. Sim, é um bocado difícil. Um dia de manhã tenho de acordar o papá de cedo e trabalhar, depois de fundir o trabalho, preparar os bebês para casa à escola, e pronto, e tenho de gerar o tempo da melhor forma para poder resenhar tudo. A criança quer dizer que a criança quer dizer autoridade à nossa cristal, para entrevistá-los. e também da criança, então eu me mostro a criança, porque eu sou de sua mãe, então eu estou a falar uma criança, eu sou de sua mãe, e eu sou da minha mãe, eu sou da minha mãe, eu sou da minha mãe, eu sei que a minha mãe, eu sou da minha mãe, Abreus, muitas áreas, se eu for aportar a vida de uma alma, mas cá não é preciso fazer, porque eles só levantaram a vida. Por que essas são as principais? É o bem, no geral, da vida que na terra. Acho que você já sente a condição. Não sei o que me gosta de ser. A deias! Não, é verdade. 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 Já se atrasou. Não, é verdade. Já teve algum acidente? Não, é verdade. 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 Não, é verdade.